Vamos com a hora rolando no balanço. Hoje, Sergipe e Itabaiana se enfrentam na Arena Batistão em partida válida pelo brasileiro da Série D. Grande partida. Na tarde de ontem, Itabaiana finalizou no CT da Serra a preparação para o jogo. E o treinador Roberto Cavallo comandou um treino técnico, hein, ô meu irmão. E em seguida, Joel, os atletas vão disputar o rachão. Vamos nessa torcida pelo Sergipe, mas também pelo Itabaiana. A gente espera por uma partida disputada boa de se ver e que vence o melhor, beleza? Tá beleza? Então tá contada. Ó, veja aqui também rapidinho o confiança que entra em campo amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ó, teu treinador, Mazola Júnior. O professor comandou treinos táticos e técnicos para o elenco do confiança, visando a partida contra o CSA. O time finaliza a preparação hoje à tarde no Sabino Ribeiro. E a gente fica na torcida pelo bom desempenho da equipe do professor Mazola. Vai pra cima a confiança e tá também devidamente contado.